Fala galera, estamos aqui com o nosso primeiríssimo FSCast, hoje aqui com Alisson Paesi, Rafael Capelli e o nosso ilustríssimo convidado para começar essa longa jornada que teremos no podcast, Filipe Andreoli. Estou aqui para aprender com vocês que estrutura para um podcast, isso aqui é sensacional. Trouxemos aqui o Filipe para a gente falar sobre relacionamento, como que o relacionamento seu, com a sua esposa uma brincadeira, o seu relacionamento ele te ajudou a sair da Rede Góspel e chegar na Rede Globo. É uma coisa que a gente não planeja muito, né André? Acho que é difícil você, nossa vou ficar amigo, vou fazer conexão com aquela pessoa, né? Acho que essas coisas vão acontecendo de uma maneira muito natural, né? Muito impensada mesmo. E a gente só vai valorizar isso ou a gente só vai perceber o quanto isso é importante, acho que lá na frente, né? Depois que você já fez uma parte da jornada, né? Depois que você já fez uma parte da caminhada. Então é difícil a gente descobrir que, nossa, essa pessoa que eu conheci agora, vou descobrir que ela é importante agora para a minha vida, né? Não sei quando você é sua esposa mesmo, né? Quando é sua mulher, aí é um tipo diferente de relacionamento. Mas essas conexões, né? Profissionais e pessoais, porque essas coisas acabam se misturando, né? Elas, a gente só começa a entender a importância delas depois que a gente já passou uma boa parte da jornada ou que a gente já atravessou uma parte do caminho. Então hoje, com certeza, eu valorizo muito pessoas que eu conheci nesse caminho. Às vezes, é um detalhe, né? Às vezes são coisas pequenas, mas aquele momento, aquela mudança ou aquela pessoa realmente mudou totalmente o rumo da sua vida, né? A gente pode ver que nesse cast, a ideia é um papo entre amigos, bem solto, para a gente entender como é que algumas construções que às vezes a gente não pensa, elas ajudam a contribuir com o resultado da nossa carreira, com o resultado de algum negócio que a gente faz, com o resultado de um empreendimento que a gente coloca a nossa dedicação em cima. E eu queria te perguntar, assim, contando um pouco do seu histórico, como que você valoriza, o quanto você atribui a esse relacionamento, por mais que ele é sem esperar ou esperando, mas como que você atribui o relacionamento nessa jornada sua, como eu falei, desde a Rede Gospel até a Rede Globo? Como é que você acha que você construiu isso, mesmo sem saber se o cara certo está na hora certa, se é o cara que vai te ajudar lá na frente? Porque você é bem conhecido no mercado por esse bom relacionamento, né? As pessoas te procuram por esse relacionamento que você tem. Ah, legal. Ah, eu consigo lembrar facilmente, assim, pessoas que foram importantes nesse caminho, desde chefes, né? Que às vezes é meio óbvio, né? Que seja um chefe eventualmente que aposte, que acredite em você, até você, André Barros. Você sabe muito bem que um dia... Vou começar, inclusive, contando essa história, então talvez de trás pra frente, né? Ao contrário, contando do fim pro começo. Quando eu decidi sair do CQC, quando eu falei, cara, tô afim de fazer outra coisa, em busca de um outro desafio. E meu irmão conheci o Desimpedidos, né? Que tava bem no comecinho. E meu irmão, cara, vi esse canal, um negócio de canal de YouTube, por incrível que pareça, faz tão pouco tempo, mas parece... Antigão. Antigo, né, cara? Foi um dos primeiros, realmente. Falei, ah, tem esse canal no YouTube, dá uma olhada, acho que tem a ver com você, você vai se identificar, tem umas coisas legais lá. E meu irmão falou de você e a gente foi se falar. E aí, eu fui lá parar no Desimpedidos. Desimpedidos foi um negócio pra mim que foi muito importante, porque eu acho que essa conexão com o Desimpedidos me deixou ligado nesse mundo mais novo, nesse mundo que tá acontecendo agora. E me mantém conectado com as novidades, porque hoje, trabalhando na TV, você acha que você tá num meio antigo, né, cara? Falar, tô aqui, os velhos tão me vendo, dona Neide, eu brinco lá no Globo Esporte, dona Neide vai adorar o Globo Esporte de hoje, 70 anos, tá lá cozinhando, fazendo uma batata frita no almoço, entendeu? Ter ido pro Desimpedidos e descobrir esse mundo enquanto ele tava ainda florescendo, nascendo, foi muito importante pra mim manter ativo e pra eu manter observando o mercado, observando o que acontece. Então, um cara muito importante pra mim, chama Carlos Gomes, que é o CG, ele é conhecido no meio como CG, ele era meu chefe na TV Cultura e ele foi trabalhar na Bandeirantes. E ele sempre gostou das coisas que eu fazia, do meu estilo de... Na época, eu era muito mais vídeo repórter do que repórter, né? Então, eu fazia a câmera e o microfone, algo que hoje é bem comum, na verdade, né? Na época, era algo visto como isso nunca mais vai dar certo, tá roubando emprego dos cinegrafistas, isso aí é um absurdo, o sindicato vai pegar. Então, eu convivia com esse tipo de coisa na minha rotina, no meu dia a dia, esse cara gostava muito das coisas que eu fazia e me levou pra Bande, porque ele foi pra Bande e a primeira pessoa que ele pensou em levar fui eu. E é engraçado que os contatos, eles têm importância, mas as nossas decisões também, porque esse mesmo chefe, que é o CG, na época que chegou a proposta do CQC pra mim, lá de dentro da própria Bandeirantes, né? Ele não queria que eu fosse, ele queria que eu ficasse no esporte, porque ele gostava do meu trabalho, eu eventualmente substituía os apresentadores ali no Bande Esporte Clube, né? Acho que hoje tem de novo, né? O Bande Esporte Clube voltou até, acho que é a Paloma que apresenta. Ele abriu uma gaveta e tirou uma lista dessa gaveta e falou, procura seu nome. Aí eu achei meu nome na lista, ele falou, sabe o que lista é essa aqui? Essa é a lista de profissionais que vão pra Olimpíada. Você vai deixar de ir pra Olimpíada, que é um sonho de qualquer jornalista, de qualquer jornalista esportivo, pra ir pra um programa que pode durar 3, 4 meses? Ele falou uma coisa que era verdade, ele foi sincero, a parte de jogar no time dele, ele falou uma coisa que poderia ter acontecido, mas a decisão foi minha, né? Então foi uma pessoa que me ajudou muito nessa transição, mas em algum momento ali, me levaria pra um lado que talvez eu não chegasse onde eu cheguei hoje. Pode ser que sim também, por outro caminho talvez, poderia ser também. Mas acho que as pessoas que a gente conhece são muito importantes, acho que o network, a relação pessoal hoje é fundamental em qualquer profissão. Então é algo que tem que ser valorizado e que a gente tem que realmente se esforçar pra manter isso ativo, né, cara? Porque na hora que a gente quer mudar de trabalho, às vezes as pessoas querem e não querem... Hoje existe a opção de você mudar de ramo. Se eu quero fazer alguma coisa totalmente diferente, talvez hoje eu tenha pessoas com quem eu possa, sei lá, dar uma ligada, falar, meu, pode tomar um café comigo, pode sentar comigo, vou, tô com uma ideia, gostaria de te apresentar. Então com o tempo, né, com a maturidade e com as conexões que a gente vai reafirmando, né? Porque não adianta falar com você hoje, depois eu nunca mais falar com você, no dia que eu preciso eu vou falar, você não vai me dar bola, né? Então a gente tem que manter tudo isso e isso faz parte hoje do trabalho, né, cara? Do cotidiano das pessoas e acho que é importante a gente dar essa atenção pras relações pessoais porque elas podem realmente ir lá na frente e fazer toda a diferença. É claro pra ti, essas pessoas que te ajudaram, te apoiaram, tu consegue olhar pra trás e ver tu fazendo o mesmo, assim, pra outras pessoas também? Digo mais, eu faço já, assim, eu gosto, eu tenho prazer. Aprendi, inclusive, também com algumas outras pessoas. Dou um exemplo bem fácil, assim, na época que eu entrei no CQC. Eu entrei no CQC, eu tinha 27, o programa começou quando eu tinha 28. Então 27 pra 28 anos. Quando aquilo começou, eu não conhecia nenhum daqueles caras, eram sete, né? Na época eram sete homens. E, na verdade, os três estavam na bancada, era um pouco diferente, que era o Rafinha, o Taz e o Luke. E tinha os outros repórteres, que era eu, o Danilo, o Oscar e o Rafa. Eu, num primeiro instante, me vi o quê? Competindo com aqueles caras. Eu falei, eu tenho que ser o melhor repórter aqui, vou ser melhor que esses caras. Não posso, tipo, meu, ser aqui o último pra me darem as piores matérias, pra eu fazer as piores coisas, pra sobrar o resto pra mim. E eu tinha em especial, ele sabe disso, a gente já conversou disso, já deu muita risada, uma competição com o Rafael Cortez. Às vezes a gente fazia matérias em comum, a gente tinha pontos em comum que faziam a gente, estimulavam essa competição entre nós. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, eu mudei totalmente minha perspectiva. Eu queria jogar junto com esses caras. Se o Rafael fosse sair pra uma matéria, eu falava, meu, putz, faz essa pergunta, vai dar muito certo. Pô, fala com fulano que tá lá, não sei o quê. Porque eu acho que eu fui aprendendo o sentido de trabalhar em grupo, em conjunto, né? E o CQC era muito aquilo. A gente era um programa de produtor, então a gente não era muito da band, apesar de ser, né, o elenco era contratado da band. Mas era o nosso time aquilo lá. Se a minha matéria vai bem, a sua vai mal, a sua vai mal, a sua vai mal, o produto final é ruim, né? Então eu preciso que todo mundo vá bem. Aí todo mundo vai achando espaço, né, cara, no final do dia ali, né? Vai entendendo onde eu posso pisar, onde eu não posso pisar. E o grupo é importante de verdade, de fato. Eu vejo assim, por exemplo, fazendo o Globo Esporte, lógico que todos os repórteres, toda a galera quer botar uma matéria no Globo Esporte, né? Quem é repórter do esporte quer botar uma matéria no Globo Esporte e no Esporte Espetacular, porque sabe que são os programas que dão mais audiência. Lógico que é mais legal botar uma matéria na aberta do que botar uma matéria no Esporte TV. E eu tento, inclusive, falar com os repórteres, estimular os repórteres, pegar a qualidade que cada um tem ali. Mas por que você não faz um negócio que tenha a ver com o seu perfil? Faz um negócio assim, inventa um negócio assado. Estimular essa equipe, como talvez há 10, 15 anos eu falo, meu, eu não vou dar muita moral, esse moleque é muito bom, esse moleque é um lá na frente que vai ocupar o meu espaço. Não existe isso, né? É meio que nem a história do Jorge Jesus aí. Não existe isso, ninguém vai ocupar o espaço de ninguém, né, cara? E sabe quem foi uma pessoa que foi muito generosa comigo desde sempre? E isso me marcou e me ajudou de alguma forma? Foi o Thiago Leifert. O Thiago, a gente tem um perfil muito parecido, né? Sim. Principalmente na época que ele estava no esporte, então os dois faziam esporte com descontração, com humor, com leveza, né? Acho que esses pontos são muito fáceis de perceber. E desde que eu cheguei na Globo, o Thiago me incentivou para tentar me levar para o esporte. Falou, não, cara, faz isso, faz aquilo. Até mesmo na Copa, a gente dividiu o mesmo espaço ali, o central da Copa estava lá, a gente fazia o Zona Mista, a gente dividiu tudo. Quando precisava dividir alguma coisa, ele, ó, putz, precisa isso, precisa aquilo. Ele conhece melhor a estrutura da casa, porque está lá há mais tempo. Então foi um cara sempre que me estendeu a mão. Até hoje ele assiste o Globo Esporte, às vezes é o meu ombudsman. É obra boa. Estava bom o programa hoje. Ah, não gostei daquela matéria, tal. E a gente conversa muito. E para mim, cara, em nenhum momento é tipo, esse cara nem está mais aqui, o que ele quer palpitar? Pelo contrário, para mim é um prazer. É alguém que está vendo de fora, é a visão de um cara que eu sei que é meu amigo, que vai falar isso, porque... Eu estranharia se ele só falasse bem, né? Mas de vez em quando ele manda aqui e fala, eu acho que não estava legal tal matéria, tal coisa. Então acho que essas são coisas realmente de parceiros, de amigos, de conexões que a gente estabelece. E se um dia lá na frente eu e o Tiago não estivermos mais na Globo, ou na própria Globo, podemos trabalhar juntos. A relação foi feita, né? O começo da conversa aqui de novo, né? Exatamente. Então acho que essas coisas se estabelecem. É que nem a minha relação com o André, cara. A gente se conheceu de uma maneira extremamente profissional, que foi a entrada lá no Desimpedidos. Eu falei, ó, eu quero fazer assim, assim, assado. Ele falou, ah, pode ser assim, assim, assado? Pode. A gente entrou numa combinação, eu fiquei aquele ano ali de 14 para 15 ali no Desimpedidos. Tive o privilégio, o prazer de ver o canal florescer, cara. De pegar realmente aquele... De ver, não. De participar, de construir, pô. De participar do florescimento do canal. De ver que, putz, o Ibra Imovich veio para a Copa por causa da gente, saca? Não, e aquele vídeo até se perguntou... O Alisson me perguntou outro dia. Falou, ah, o Desimpedidos que fez o... Eu não lembro. O Vem Ibra, eu falei, foi, cara. E tem mais. Não só foi como... A produção do vídeo foi quase 100% do Andreoli. Que a gente, porra, estava começando. A gente não tinha tantos acessos, por mais que eu já conhecia bastante gente, por causa do Cacau, por causa do tempo que eu trabalhei em futebol. Mas não tinha tantos acessos para ligar para o Dani Alves e falar, meu, grava esse vídeo aí. Ou para o Ronaldo, que já era amigo do Filipe, grava esse vídeo aí. Então, a gente teve uma produção forte do Filipe, porque aquele vídeo não sairia assim. E a ideia foi dele, inclusive. Não só a produção, mas a ideia foi dele. Porque ele falou, porra, eu vi o vídeo, eu vi o vídeo do Ibrahimovic falando que não ia vir. Vamos fazer isso. E eu lembro que você bateu na porta da agência lá. Eu bati na FNASCO, olha só. Tem uma coisa aqui. É verdade, é verdade. Foi isso, né? E a pergunta é, você abriu a porta? Claro. Claro que não. Não tivemos patrocínio. Mas não, ele abriu. É mentira. Ele abriu, só que era muito caro. Realmente, o Ibra cobrou uma fábula para vir. Clássico dele. E ele acabou vindo pela TV Aljazeera. A TV Aljazeera foi lá, aproveitou. A TV Aljazeera foi aquele bem em esportes, não foi? Bem. Bem em esportes. Diz a lenda que foi um milhão de euros, né? É, isso foi o quanto ele pediu para a gente. Se ele me desse 20%, se ele soubesse que a ideia foi minha. Ibra, está me devendo, hein, velho? Então, de um milhão, pô, está bom, 200 mil euros. Está para brincar, né, pai? Alô, Ibra, eita. Esse contato eu não tenho ainda. A gente chega lá, calma, relaxa. Da advogada eu tenho, hein? Da advogada eu tenho. Outra coisa que eu queria te perguntar, André, olha, pô, para você é bem natural construir essas relações, é uma coisa orgânica sua, obviamente, não... Mas em algum momento da tua vida tu teve que, estrategicamente, ir atrás de alguém? E tu lembra de como você fez isso? Como foi essa... Cara, interessante, porque eu sempre fui muito, por incrível que pareça, assim... Não é arredio, mas tímido. Eu não era muito de sair falando com todo mundo. E eu sempre tive uma dificuldade, em particular, de falar com quem era superior. Às vezes uma timidez, ou estar intimidado mesmo, ou às vezes ser contra o establishment, sabe? Então, não, eu sou aqui da galera aqui, eu sou brother do auxiliar, do câmera. Eu sempre gostei disso, eu mantenho e cultivo essas relações até hoje, mas eu tinha essa dificuldade de falar, vamos falar com esse chefe cuzão do caralho aí, que não vai nem dar moral, vai falar comigo olhando no celular, como aconteceu já muitas vezes, né? E eu acho que a batida na porta mais corajosa que eu fiz, assim, e mais recente também, na verdade, foi lá na Globo mesmo. Eu vi que a pessoa acreditou em mim, confiou e mudou meu rumo, literalmente, não numa canetada, porque não se fala assim, mas numa decisão dele. Um dia eu fui lá e bati na porta dele, cara, não tem muita história, minha mulher me incentivou muito nisso, mas eu falei, vai lá, fala pra ele das suas ideias, do que você gosta, que é a sua vida, que você manja disso, o que você pode agregar no esporte. E eu fui lá e falei exatamente isso, falei, Roberto, meu sonho é trabalhar aqui no esporte. Eu tô lá na Fátima, tá legal, eu faço lá o Extraordinários também no Esporte TV, putz, eu agradeço que foram as portas de entrada pra mim aqui na casa, mas meu sonho é trabalhar no esporte, eu quero, eu posso contribuir, eu sei que eu sou bom nisso, eu acredito no meu trabalho, não sei o quê. E ele ficou me olhando, tipo, meu, cara folgado, né, velho? Tá fazendo aqui na minha sala. Quando eu fiquei esperando ele falar, ok, vou pensar nisso, ele falou, engraçado, eu já vinha pensando em você, achei legal você ter vindo aqui, vamos ver isso aí. Três, quatro meses eu saí lá da Fátima e fui apresentar o Esporte Espetacular. Eu lembro que a gente conversava bastante, eles falavam, não, eu vou lá falar com ele, eu vou lá falar com ele. Eu falei, cara, animal, né, vai e mete a cara. E é mais que um chefe, né, cara, é um dono. É, cara, e às vezes é isso, né? Dos donos. O networking tem muita mística já no networking, às vezes é isso, cara, é ir lá e falar o que é, entendeu? As pessoas mandam pergunta, muita pergunta por causa do fora de série, como que chegou nas pessoas? Eu também não conhecia ninguém. Chegando, né? Cara, eu só perguntei. Só que assim, a única coisa que eu falo é, mano, tem que ter algo legal pra falar pro cara. Cara, primeiro faz algo legal e leva. Todo mundo quer participar de algo legal. Se você levar, o cara vai ouvir. Agora, os caras querem ir, assim, pedir favor ou sem, que é esse o problema do networking. É uma linha tênue ali, né, de apresentar uma proposta, ou de mostrar que você tem capacidade, do que chegar simplesmente fazendo pedido. Exato. E tá perto. Eu acho que tá disposto a se entregar, que esse era um, voltando um pouquinho e mantendo na história de carreira ainda, a vontade de se entregar e se dedicar e apostar em você mesmo, né? Que daí tem também muito da tua história, né? Que a gente tava brincando até lá fora, de ficar um tempo na Fátima, fazendo matéria do cachorro de três pernas. Duas. Duas pernas. Vamos valorizar esse cachorro aí. Cara, eu tô tentando dar uma... Faz seis anos que eu tento dar uma perna pro cachorro, o Felipe não deixa. Calvície feminina. Calvície feminina. É possível amor à primeira vista? E mais, o pano de fundo desse amor à primeira vista era o BBB. Olha só. Então, cara, eu saí de, sei lá, tá entrevistando Jamie Foxx, Cole Bryant, Cameron Diaz, estrelas mundiais, pô, Federer, Nadal, pra ir fazer um povo falar na Avenida Paulista, cara. Então, eu também tive que ter muita... Foi bom porque me botou um pé no chão de novo. Me trouxe de volta, assim, uma... Não trouxe de volta, mas me deu uma humildade de, pô, entender um ciclo, entender uma passagem. E pra mim foi muito importante, porque eu me conectei com a Fátima, que é uma pessoa incrível, sabe? É uma pessoa que foi muito legal na minha passagem lá. Eu tive a oportunidade, dentro da Fátima, de apresentar o programa, quando a Fátima ficou de fora, no meu primeiro ano de Globo, que seria uma coisa super rara. Então, todos os lugares que a gente passa, ou todas as coisas que a gente faz, todas as conexões que a gente estabelece, elas vão ter uma importância lá na frente. Às vezes, a gente não vê isso na hora. É difícil, realmente, ver isso na hora. Mas lá na frente, falar, caramba, cara, foi importante aquela passagem, porque os caras puderam me ver apresentando, ver que eu apresentava bem, que eu apresentava direitinho, que poderiam contar comigo em outros formatos, né? Então, a gente tem que saber valorizar os processos, as etapas e os altos e baixos. E tem um lance de perspectiva, né? Pra você, você queria ir pro esporte, que, pô, obviamente, tá dentro de você e tal, mas pra algumas pessoas olharem você lá apresentando aquele programa, pode ser o maior sonho da vida dela. Então, olha a perspectiva, como ela é importante também. E aí, passa muito por essa reflexão, né? Demora um tempo pra ver, você olhar e entender, de fato, onde você passou. Mas como é que você conseguiu manter a motivação, cara? Sim, de novo, eu tô... É engraçado ver o Felipe falando, que eu vou... Pô, faz seis anos que a gente se convive, né? Então, eu vou vendo e vou lembrando dos acontecimentos e lembrando de como ele colocava na época, e vendo ele falar agora de fora, mais maduro, ou com a coisa já tendo acontecido, é muito louco. Porque não é balela, assim. Exatamente o que ele falava, o que ele fazia, ele tá repetindo aqui. Era, intrinsecamente, um planejamento de carreira feito ou feito de fato. Mas como é que você se mantinha motivado, cara? Porque é foda, né? Você tá almejando alguma coisa, só que você tá tendo que passar por um teste, uma aprovação ali e tal. Dia a dia, dia a dia é pesado. Caralho, velho, de novo, tem que acordar cedo pra caralho. Acho que não dá pra ser hipócrita, assim. Não dá pra falar, não, encarei bem, resiliência, força. Eu não vou dar um de coach aqui, cara. Foi foda, cara. Tinha dia que eu falava, ai, mano, meu Deus, não acredito. O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui era muito difícil pra mim. Ir pro estúdio da Fátima e ter que dançar durante aquelas atrações musicais. Fala, e dança vocês? Vou ficar aqui sentadinho no sofá, de boa. Eu não danço, eu não danço nem quando eu vou na Nike. Já começa a passar mal no começo do programa. No estúdio, eu não... E o dia que a Fátima me tirou pra dançar, eu quase enfartei, né, cara? Falei, meu Deus do céu. Foi esse dia que você chutou. Mas a Fátima não foi ruim. Foi esse dia que você chutou. A bola na cara dela, né? Foi você ter tecido. Eu jutei a bola na cara dela sem querer. Mas acho que tem que ter um pouco, realmente... Por exemplo, na época da Fátima, eu tentava o quê? Me apoiar muito nos extraordinários, apesar de ser um formato que eu fui muito mais encaixado e não fazer muito, vamos dizer assim, parte daquela turma, mas de alguma forma eu tava apoiado no esporte. Então, eu tentava me apoiar naquilo, me mexer ali dentro do Sport TV ou me conectar com os chefes ou com as pessoas que poderiam mudar esse panorama lá dentro. Afinal de contas, o Sport TV e a Globo estão agora, é uma só Globo, né? Mas são porta a porta. Então, ali era... Tava perto pra se mexer, se conectar. E acho que tem coisas paralelas, né, cara? Por isso que a gente não pode botar todos os ovos da galinha no mesmo pote, né? Tem aquela história lá, né? Você não pode botar todos os ovos no mesmo lugar, porque se ali faz água e uma hora não dá certo, você fica sem opções. Mesmo que não tivesse alguma coisa andando, mesmo que não tivesse valendo, ali tá ali na frente e fala, ó, tem essa história aqui que eu posso caminhar, posso ir por ali. Eu tive essa proposta da Globo, mas na mesma época eu tinha uma proposta da ESPN, pra ir pra ESPN também. E conversei muito com o André disso também, ele sabe. E o que que seria ali uma... A ESPN ia criar um programa que existia fora do Brasil, só na ESPN latina, e eles iam fazer pra mim, porque era um programa conectado com redes sociais, na época só tinha Twitter, basicamente, né? Nem o Instagram era tão forte ainda. Pô, e meu Twitter, como deu um boom na época do Twitter, deu a época do CQC, eu tenho quase 4 milhões de seguidores no Twitter, né? Então, os caras queriam aproveitar aquilo. E a ESPN ia me permitir continuar fazendo desimpedidos, que pra mim era um negócio muito importante. E eu conversei isso muito com o André e com outras pessoas também, e meio que o senso comum de conversando com todo mundo foi, cara, vai viver essa experiência na Globo. Se você não viver essa experiência, você vai ficar o resto da sua vida pensando, e se eu tivesse ido pra lá? Então, eu fui, eu tô lá, eu tô vivendo essa experiência, eu tô feliz, eu adoro fazer o Globo Esporte, cara. Eu tenho um prazer ali em montar aquilo. Hoje, o Globo Esporte é um negócio que tá muito na minha mão, no sentido de conteúdo, das decisões, do que fazer. Então, eu gosto também de ser um líder, que foi uma coisa que eu aprendi a fazer no Zona Mista, que foi o programa que a gente fez na Copa, que é algo que tem muita importância pra mim. E eu acho que também tem a ver um pouco com desimpedidos, porque tive que chegar lá com uma liderança criativa, de alguma forma, de dar ideias, de tentar fazer coisas diferentes. A gente tinha o nosso glorioso Mil Grau lá também, eu tava até com cabelo branco em Mil Grau, cacete. O tempo passa, meu. O velho mesmo passa pra todo mundo. Eu tava com mais cabelo branco que eu, pai. Caramba, então... Mas ele sempre teve essa carinha de ter rodado o Murcho, né? E é muito legal de ver ele trabalhando, como ele fazia as coisas, o quadro que ele fazia, aquilo me motivava também. Falei, meu, isso é muito engraçado. Olha o que esse moleque fez na ação dos gols com o negócio do Google. Então, aquilo me rejuvenescia. E tem até um exemplo bacana disso, dessa troca de energias e de ideias e de sangue novo, que eu tive com um cara que é meu ídolo, que é o Serginho Groisman. Groisman... Desculpa, Serginho. O Serginho, ele... Um belo dia eu tava no CQC, até contei esses dias que eu fui no Altas Horas, eu contei essa história lá, e ele me corrigiu em algum momento. A gente já tinha se encontrado em alguns momentos, eu gravando pelo CQC. E ele é um cara muito fã de futebol, muito fã de esporte, então ele tinha uma afeição um pouco a mais por mim ali no CQC, porque eu era esse cara do esporte, do futebol. E um belo dia meu telefone tocou. Felipe? É, é o Serginho. Que Serginho? Serginho Groisman. Hã? Tipo, o Serginho Groisman ligou no meu telefone e falou, vamos almoçar? Aí eu falei, ih, cara... Tá querendo. O que é isso? Fiquei, sinceramente, porque até eu falei, caramba, é bagulho estranho, o cara me chamou pra almoçar assim do nada. E, cara, sentamos num restaurante que era do lado da casa dele, na época... Ali em Pinheiros. Nos beijamos. É, poderíamos, poderíamos, porque eu sou muito fã dele. Ficamos lá trocando ideia, ele só queria bater um papo, entender como é que era o esquema do CQC, trocamos um pouco de experiências, eu falei, pô, o cara sempre foi muito seu fã, assistia ele no Matéria-prima, TV Cultura, cara. Então, muitos e muitos anos assistindo o Serginho. E a gente ficou super amigos. Hoje a gente, pô, tem amigos, família mesmo, assim, a gente convive junto, filhos juntos e tudo isso. E foi uma das conexões que eu me orgulho muito de ter feito, assim, um cara que até hoje, às vezes eu contei uma dúvida, uma decisão, fala, aí, Serginho, o que você acha? É um cara que... Que virou uma pessoa muito importante, assim, pra mim, profissionalmente e pessoalmente, porque a gente virou amigo, né? E ele trata isso de igual pra igual, e isso é bacana também, né? Quando as pessoas tratam de igual pra igual. Minha relação com o Robertinho, né? Com o Roberto Marinho Neto, também é lógico que tem uma diferente, porque ele é meu chefe, então tem uma ascendência aí, né? Uma ascendência profissional. Mas em momentos de descontração, a gente tá ali, a gente conversa igual. A gente já se encontrou em eventos que os dois foram, festas, alguma coisa assim parecida, e tamo ali, e ali a gente conversa como igual, porque ele dá essa liberdade, essa abertura, e eu acho que isso é importante, né? Aquela velha história lá do líder e do chefe, né? Que tá ali nessa linha ali também. Então é bom você ter alguém que você acha legal, que te respeita, porque na hora de jogar pelaquela pessoa também, isso faz toda a diferença, né? Eu lembro que a gente esteve com ele num evento de esportes que você apresentou, e é muito legal isso, a forma como ele trata mesmo é muito louco, porque assim, tinha uma grande parte do PIB nacional numa rodinha de conversa, e batendo papo com todo mundo ali, obviamente que tava ali dentro da... Círculo de amigos, né? Círculo de amigos, mas todo mundo sem meio que... De igual pra igual. Discriminar, falar, pô, ah, não, esse aqui é o meu funcionário, esse aqui é o amigo do meu funcionário, esse aqui é o... Não, e é muito louco. Isso eu acho que vem muito de você também, né? De como que você se posiciona frente ao teu interlocutor, né? Isso eu acho que ajuda bastante. Acho que isso que você falou também é uma coisa que me fez lembrar, que pra mim também, eu sempre fui assim, lógico que você tem respeito, existe uma hierarquia no trabalho, na sua casa, né? Com a mãe, quando a gente é criança e assim por diante. Eu sempre tratei de igual pra igual, vou te dar bom dia, cumprimentar você, o chefe, a faxineira, o diretor, o enfermeiro, qualquer pessoa igual. Esse é o meu jeito de ser, eu sempre fui assim, né? E eu acho que isso também traz resultado, porque às vezes uma pessoa vem babando muito ovo, ou puxando muito o saco, ou tipo, meio rolando o lero, quem tá do outro lado também fala, esse cara, meu, não calma, não é? Tá querendo, exatamente. Essa autenticidade aí é importante, né? Eu acho que, até puxando um pouco a sardinha agora pro mercado publicitário, um pouquinho assim, essa autenticidade é importante pro mercado publicitário, né? Como que é a tua relação, assim, com o mercado publicitário hoje, com as agências, com as agências de influenciador, influenciador vende, então explica um pouquinho pra galera aí a tua relação com... É engraçado, porque eu acho que hoje a galera, acho que, sobretudo no Insta, né? Que é a principal ali, vamos dizer, fonte de renda dos influenciadores, assim, e um lugar que, que a galera trabalha muito, e hoje, o Instagram é muito mais pensado, ver que as pessoas planejam o horário do post, o que que elas vão postar, as hashtags que elas vão colocar, e eu, pra falar a verdade, Rafa, eu sempre fui um cara meio que, ainda, inclusive, meio na contramão disso, e acho que acabei colhendo também os frutos de ter um Instagram totalmente orgânico, meu Instagram não tem nada planejado, se você olhar meu Instagram agora, eu tô três dias sem postar nada, cara, quatro dias, que é horrível, corta meu alcance, eu sei, mas, cara, eu não vou ficar postando uma foto só pra ter assunto, entendeu? Não é do meu perfil, eu não vou postar uma selfie minha em preto e branco, tá ligado? Eu não sou o Cauã Raimond, tá ligado? Não vou, brother, então, um dia se eu postar, você pode me cobrar, me zoa lá no Instagram, podem me cobrar. Ouvi o André. Será que alguém aqui na mesa tem foto em preto e branco ou não? Ouvi o André Barros. Tipo, botar uma foto minha, olhando pro horizonte em preto e branco, escrever Friday. Porra, eu não vou fazer isso, tá ligado? Bosta. Pra mim é, entendeu? Pra alguém, pro Cauã fica a combina, com o Cauã combina, sei lá, com o Joaquim Lopes, eu não, brother. Então, eu acho que essa veracidade do meu Instagram, esse dia a dia real que eu posto ali, acabou atraindo as marcas que se identificavam com aquilo, né? Então eu virei um cara muito ligado, obviamente, ao tênis, um cara muito ligado, obviamente, ao esporte, porque também tá ali no meu core, né? Apesar de eu não, eu não gosto de ficar muito falando de futebol, especificamente no Instagram, porque traz muito ódio, assim, galera muito agressiva, eu não curto esse tipo de coisa. Então, meu filtro de Instagram foi muito mais de pessoa, duas, do que formatar de uma maneira, de um modelo comercial, de algum jeito. Então, por exemplo, no meu Instagram eu não falo, parei de falar de política, por mais que às vezes eu tenha vontade de desabafar, falar alguma coisa, eu parei também. Eu não fico, sei lá, botando, e aí galera, Palmeiras e Corinthians, quem vocês acham que vai ganhar? Não quero esse tipo de visita no meu Insta, de nego se xingando lá, ou se provocando, ou qualquer coisa. Então, meu Instagram é o quê? É o meu dia a dia, de verdade. Então, alguma coisa do trabalho que eu curto, alguma coisa que tá acontecendo. Esses dias eu postei um negócio que aconteceu no trânsito, eu contei a história. Eu posto muita música, puta coisa idiota, mas eu vou lá gravando as músicas que eu tô ouvindo. E posto minha família. Então, marcas conectadas com família, que tenham relação com esses assuntos, acabam chegando com mais frequência, porque foi como eu moldei, mas não foi um negócio proposital. Meu Instagram é como se eu fosse um anônimo. É assim que eu tento lidar com o meu Instagram. Entendeu? Eu não tento falar, nossa, faz muito tempo que eu não posto, preciso postar alguma merda. Não precisa ficar projetando essa... Sabe? Quem sabe? É porque hoje, logicamente, eu também sou muito apoiado na empresa que eu trabalho, na Globo. E a Globo hoje, como tem certas regras pra gente participar do mercado publicitário, me desestimule também a ficar pensando. Talvez, se em algum momento da minha vida, da minha carreira, eu precisar mais dessa ferramenta pra me divulgar, ou pra mostrar uma coisa nova que eu tô fazendo, obviamente eu vou fazer também sem constrangimento. Porque aí vira uma ferramenta de trabalho. Hoje, pra mim, ele ainda é uma ferramenta mais social que por tabela, vira trabalho. Quando vem alguma coisa que dá pra fazer, que tem viabilidade, eu faço. Agora, eu não fico forçando. Falei, nossa, sei lá, vou fazer um post aqui bem bronzeado pra sandal me patrocinar, tá ligado? Não passa pra minha cabeça. Exato. Chantilly. Chantilly, caralho. De repente, um bagulho de carne vai vir aí, porque eu sempre tô mostrando o meu churrasco também. Mas tem que ir no flow, mesmo. Porque a carne não tá barata hoje. É bom, é bom. Se tá recebendo, tá entrando coisa e faz sentido, tem que postar muito, senão não tem que postar nada mesmo. Eu sou partido da mesma... Eu já tentei algumas vezes também pensar numa agenda de... Cara, sério, não sei se tem coisa pior que isso aí. Eu acho que só tortura, eu acho que é... Eu acho que é artificializar qualquer coisa, é muito ruim. E aí dentro do que você já falou e perguntou, eu acho que a grande busca pra mim como profissional, independentemente de eu estar apresentando no meu Instagram, nos projetos que eu não vou botar a cara, porque eu tenho muitas ideias e projetos que não vão aparecer. Eu sou muito criativo, eu sou um cara que tem muitas ideias. A minha ideia principal de trabalho e de vida é autoria. Significa que eu... Alguém assiste e fala, puta, essa é a cara do André Olli. É. E tem muita coisa que eu tenho ideias e coisas assim que as pessoas não sabem que tem a minha cara. Identidade. Mas é ter a minha identidade, exatamente. Ainda hoje, as duas coisas que eu mais fiz que tem a minha autoria é o tempo que eu passei lá no Desimpedidos e o Zona Mista, que foi o programa que a gente fez na Copa do Mundo ano passado, que eu tenho muito orgulho. Foi um negócio que a gente fez do zero em pouquíssimo tempo, com uma equipe extremamente talentosa e criativa. E eu vi, caraca, é que nem você montar, fazer uma casa, tem só o terreno e você vê a casa montada, pronta, então me deu muito orgulho de serem trabalhos que eu tive uma importância de liderança, de contatos e de realização. Então eu quero isso mais vezes na minha carreira, na minha vida. E isso vai acontecer. É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro FS Cast. Quero agradecer demais, 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 o André Olli por dar essa moral pra gente, por um programa que está começando, para apresentadores iniciantes. Ah, se liga, que isso. Mó prazer ainda mais receber esse carinho, né, cara? Pô, da audiência, das pessoas com quem eu tenho amizade mesmo, assim, e de vocês mesmo, até me faz me sentir um fora de série. Não que eu me ache, mas fico feliz aí pelos elogios e pelo papo. Espero que possa agregar pra quem ouviu. Acho que sempre o importante é isso, né? Que alguém saia desse papo aí, ouça esse papo e falar, não, que legal essa coisa que ele falou. Se guardar uma coisa, duas coisas do que a gente falou aqui, já valeu a pena. É isso. E, galera, não deixem de seguir o Foras de Série nas redes sociais, arroba Foras de Série pra todas as redes. Seguir o Felipe Andreoli no arroba Andreoli Felipe. E seguir as nossas redes pessoais, que a gente vai colocar na descrição, pra não ficar muito chato. Obrigado, todo mundo. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Valeu, Júlio. Valeu. Tchau, tchau, tchau.